Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22, carta à igreja em Laodiceia, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de cousa alguma e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas, eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e se arei com ele e ele comigo, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém, nós meditaremos sobre o tema uma convocação urgente ao fervor espiritual, de todas as cartas que o Senhor Jesus Cristo remeteu às igrejas da Ásia, esta é a mais severa, Jesus não fez sequer um elogio à igreja de Laodiceia, a única coisa boa em Laodiceia, era a opinião da igreja sobre si mesma, e ainda assim, completamente falsa, a cidade de Laodiceia, era uma cidade importante, fundada no ano 250 antes de Cristo, por Antíoco da Síria, uma cidade absolutamente estratégica naquela época, porque ficava no cruzamento das principais rotas comerciais do mundo, é uma cidade rica, opulenta, e o que é interessante é que a igreja ganhou a cara da cidade, assimilou a cultura da cidade, a igreja tornou-se como a cidade, em vez de influenciar a cidade, de impactar a cidade, de transformar a cidade, a cidade moldou a igreja, a cidade de Laodiceia tinha uma alta opinião de si mesma, cidade rica, opulenta, autoconfiante, chegou ao ponto de, num dado momento da sua história, essa cidade ser destruída por um terremoto, e a única cidade que rejeitou a contribuição do império para a sua própria reconstrução, reconstruiu a cidade com seus próprios recursos, com seus próprios valores, se considerava rica e abastada, mas ao mesmo tempo esta cidade, por ser o centro de rotas tão importantes de idas e vindas, aquela cidade aprendeu a conviver com as diversas culturas, com as diversas ideias, com as diversas opiniões, com os diversos valores, e a cidade Laodiceia ganha o epíteto, o adjetivo, a alcunha, de ser uma cidade transigente, tolerante, que entendia que todas as coisas eram boas, todas as ideias eram positivas, proveitosas, e a igreja de Laodiceia, inserida neste contexto, acaba assimilando a cultura, a religiosidade daquela cidade, torna-se também uma igreja complacente e transigente, certamente aquela igreja, assimila da cidade algumas coisas, a cidade de Laodiceia era conhecida fundamentalmente por quatro marcas, a primeira marca daquela cidade é que Laodiceia era naquele tempo o centro bancário e financeiro da Ásia, riquíssima cidade, cidade estava cheia de milionários, possivelmente alguns membros da igreja de Laodiceia eram pessoas ricas, muito ricas, diferente da igreja de Filadélfia, onde a maioria dos membros eram formados de escravos, de pessoas pobres, que não tinham nenhuma influência na sociedade, a igreja de Laodiceia é o contrário, uma cidade que era o centro nevrálgico da economia da Ásia, rica, opulenta, com muitos bancos, onde fervilhava muita gente, onde se transitava muito dinheiro? Segundo a marca daquela cidade, é que Laodiceia era o centro da indústria têxtil da Ásia, era um polo industrial, era uma cidade famosíssima, especialmente por uma espécie de lã que a cidade produzia, que era exportada para o mundo inteiro, e eles se orgulhavam das roupas bonitas, nobres, que eles mesmos produziam. Em terceiro lugar, a cidade de Laodiceia era mundialmente conhecida como um centro médico de alta importância, especialmente na área da oftalmologia, havia uma escola famosíssima de medicina em Laodiceia, e em Laodiceia se produzia um pó, chamado pó frígio, que era um verdadeiro milagre na área da cura dos problemas dos olhos, e a cidade se orgulhava deste avanço, deste aspecto de ser uma cidade de ponta, na área científica, na área medicinal. Finalmente, aquela cidade tinha uma outra razão para se orgulhar, a cidade de Laodiceia era centro das águas térmicas, ela ficava num polo, que nós chamaríamos de um polo turístico, se você ler a carta aos Colossenses, haviam três cidades, onde tinham três igrejas, a cidade de Colossos, a cidade de Herápolis, e a cidade de Laodiceia. Essas três cidades eram muito famosas por isso. Em Colossos, haviam fontes de águas frias, de águas geladas, que por essa razão, eram águas terapêuticas. No outro lado, ficava a cidade de Herápolis, que era mundialmente conhecida como cidade de águas térmicas, de águas quentes, que também eram medicinais, terapêuticas. E estas águas quentes, que vinham de Herápolis, em seu curso sobre o Planalto, tornavam-se águas mornas, e era nesta condição, que estas águas fluíam dos rochedos fronteiriços, à cidade de Laodiceia. Jesus Cristo, sendo absolutamente pertinente, na sua comunicação, pegue este gancho, do aspecto cultural, geográfico, econômico, da cidade, para aplicar verdades espirituais àquela igreja, e chamar a sua atenção. Eu queria hoje olhar para esta carta e extrair dela algumas lições práticas para nós. A primeira lição é o diagnóstico que Cristo faz da igreja. Nós somos informados, no livro de Apocalipse, que Cristo está no meio dos candeeiros, Ele está no meio da igreja. E somos informados ainda, que Jesus não está estático no meio da igreja, mas Ele anda no meio dos candeeiros, Ele anda no meio da igreja. E somos informados ainda, que Jesus Cristo, ao andar no meio da igreja, Ele conhece as obras da igreja. Ele conhece as tribulações da igreja. Ele conhece aonde a igreja está. Ele tem nas mãos o mapa da saúde espiritual da igreja. Por isso Ele olha para uma e diz, olha, você está abandonando o seu primeiro amor. Ele olha para outra e diz, olha, você está tolerando aí falsos ensinos. Ele olha para outra e diz, olha, você está tolerando imoralidade dentro da igreja. Ele olha para outra e diz, olha, você tem fama de igreja viva e você está morrendo. Tem alguns mortos e tem outros na CTI espiritual. Ele olha para outra e diz, olha, você é considerada como uma igreja pobre, mas você é uma igreja rica. Olha para outra e diz, olha, você é considerada uma igreja que tem pouca força, mas você é fiel. E eu coloquei diante de você uma porta aberta. E Jesus também diagnostica esta igreja. Que conclusão Ele chega? Neste check-up espiritual da igreja de Laodiceia. Primeiro, Ele percebe que aquela igreja tinha perdido o seu vigor espiritual. Segundo, aquela igreja tinha perdido os seus valores espirituais. Terceiro, aquela igreja tinha perdido a sua visão espiritual. E quarto, aquela igreja tinha perdido as suas vestes espirituais. Vamos mergulhar um pouco mais para entender qual foi o diagnóstico que Cristo deu desta igreja. Primeiro, Jesus identificou a falta de fervor espiritual da igreja de Laodiceia. Quando você vê na Bíblia, você percebe que tem três tipos de coração. Há um coração fervente, aquecido. Quando Jesus falava para os discípulos de Emmaus, eles perguntaram, porventura não nos ardia o coração? Quando Ele falava estas coisas. Há um coração aquecido, ardente, cheio de chamas para Deus. Há um segundo tipo de coração neste diagnóstico cardiológico de Cristo. É o coração frio. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Pessoas frias. Mas há um terceiro diagnóstico que Jesus fala da igreja de Laodiceia. Crentes mornos, não são quentes e não são frios. Eles não são incrédulos, mas também não são fervorosos. Eles não vibram por Deus, mas também não chegam ao ponto de rejeitar a Deus. Vejam vocês, que tanto Cristo quanto Satanás conheciam aquela igreja. Cristo fez o diagnóstico e disse, a igreja está morda. Satanás é tão astuto, tão astuto, que se você ler nas outras cartas, você sempre vai ver a artimanha de Satanás, perseguindo a igreja, introduzindo falsos ensinos, falsos mestres, incitando os crentes a imoralidade. Esta igreja não enfrenta nada disso. O problema desta igreja não é teológico. O problema desta igreja não é moral. Esta igreja não tem falsos mestres. Não tem falsa doutrina. Não tem heresia. Esta igreja não sofre perseguição. Esta igreja não é acusada de imoralidade. O problema desta igreja é que ela está absolutamente acomodada e satisfeita consigo mesma. Ela se auto examina. Ela se põe diante do espelho da sua própria opinião. E chega a conclusão, nós estamos bem demais. Não tem heresia na nossa igreja. Não tem falso mestre na nossa igreja. Não tem escândalo na nossa igreja. A nossa igreja caminha calmamente. Somos uma igreja influente na sociedade. Temos membros ricos na nossa comunidade. Temos membros influentes na nossa comunidade. Nós estamos extremamente bem. Era a opinião que ela tinha de si mesma. E quando Jesus vai examinar esta igreja, ele percebe esta sutileza da igreja perder o fervor espiritual e não se aperceber disto. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o fogo que arde no nosso coração, para ele não se apagar. Porque a tendência do fogo é apagar-se. A tendência do fogo é apagar-se. Se você não reavivar esta chama. Se você não soprar esta chama. Se você não mexer com o braseiro. Este fogo pode apagar e você nem terá a percepção que ele se apagou. Jonathan Edwards, considerado o maior teólogo do avivamento, da história da igreja. Ele diz que o cristão tem que ter luz na mente. E tem que ter fogo no coração. Cristianismo na verdade é lógica em fogo. É óbvio que muitas pessoas hoje tem medo. Do fervor. Porque tem medo dos excessos. Medo dos extremos. Medo de descambar. Medo do entusiasmo. Mas eu quero lhes dizer. Que fervor. Não é de forma nenhuma. De forma nenhuma. Um símbolo de fanatismo. Fanatismo é quando você tem uma emoção. Que não é respaldada pelo conhecimento. É uma emoção infundada. Rasa. Vazio. Estéreo. Mas se você tem conhecimento da verdade. Da verdade de Deus. E este conhecimento não inflama o seu coração. Não ateia fogo na sua alma. Algo estranho está acontecendo na sua vida espiritual. Segunda coisa. Jesus identifica que um crente morno. É pior do que um incrédulo frio. Isso é estranho. Ouviu de Jesus. Mas é o que ele diz. Quem dera. Fosse frio ou quente. O que Jesus está dizendo. Que um incrédulo. Que reconhece a sua situação. De falência espiritual. Está em uma posição mais privilegiada do que um crente morno. Absolutamente apático às coisas de Deus. Sem ter consciência de que está apático. Foi por esta razão que Jesus Cristo disse. Que no reino de Deus. Os publicanos e os pecadores. Entrariam com primazia. Em relação aos fariseus. Porque aqueles. Os fariseus. Entendiam que eles estavam muito bem. E não tinham consciência. De quão enfermos. Eles estavam diante de Deus. Terceiro. Identificou que. A autoconfiança da igreja de Laodiceia. Era absolutamente falsa. Se não vejamos. Versículo 17. Jesus. Revela o problema da tragédia do auto engano. Sou rica. E abastada. Essa era a ideia que a igreja tinha de si mesma. Rica e abastada. Semelhante àquele fariseu. Que chegou no templo para orar. E se colocou no meio da congregação. E ergueu os braços. Disse. Graças te dou a Deus. Porque eu não sou como os demais homens. Nem como esse miserável fariseu. Que está aqui perto de mim. Eu jejuo. Eu oro. Eu frequento a sinagoga. Eu entrego o dízimo. Ele tinha uma opinião absolutamente elevada de si mesmo. Na verdade a música predileta daquele fariseu. Era cantar diante do espelho. Quão grande és tu? O Senhor Jesus olhou para ele. E disse que ele estava absolutamente equivocado. Aquele pobre pecador. Publicano. Que não teve coragem de erguer os olhos. E que surrava o seu próprio peito. Dizendo Senhor. Ser propício a mim pecador. Desceu justificado. Enquanto o fariseu altivo. Não foi justificado. Nem perdoado. Por quê? Porque tinha um alto conceito de si mesmo. Mas estava enganando a si mesmo. A Bíblia registra, irmãos. O grande risco. E eu chamo a sua atenção para isso. A severidade desta palavra. Da possibilidade de termos crentes professos. Auto-enganados. Até o dia do juízo final. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Para que você não caia nesta cilada. De achar que está tudo bem com você. De achar que pelo fato de você ser crente. Filho de pais crentes. De ser membro da igreja. De ser batizado. De ter professado a sua fé. De ser aluno da escola dominical. Que isso por si. Já lhe dá a garantia. E a segurança de que está tudo bem com a sua alma. É preciso ir mais fundo. É preciso avaliar. De uma maneira mais profunda. Essa questão. Jesus disse. Muitos naquele dia vão me dizer. Senhor, Senhor. Porventura não fizemos milagres em teu nome. Não profetizamos em teu nome. Não expelimos demônios em teu nome. Fizeram mesmo. Mas Jesus disse. Apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Associar uma religiosidade. Com uma vida de marasmo. De pecado. O problema da igreja. Que ela estava enfrentando a tragédia. De não ser o que se projetou ser. E ser o que nunca se imaginou ser. A igreja estava orgulhosa de três coisas. Do ouro que tinha. Do colírio que possuía. E das roupas que possuía. E Jesus olha para a igreja. Que assimila a cultura da cidade. E diz. Você nem sabe. Que você é pobre. Seu ouro não resolve nada para você. Na área espiritual. Que você é cega. O seu colírio não produz milagre espiritual. E que você está nua. As suas roupas não podem cobrir a sua nudez espiritual. Vejam bem que Jesus está dizendo que. Eles eram mendigos apesar de seus bancos. Eles eram cegos apesar do pó frígio. E eles estavam nus apesar de suas fábricas de tecidos. E Jesus diz. Vocês são mendigos. Porque vocês não podem comprar o perdão de vocês. Vocês estão nus. Porque vocês não tem roupa adequada para comparecer diante de Deus. Vestes de justiça. E vocês estão cegos. Porque vocês não tem discernimento espiritual. Para entender a verdadeira condição espiritual de vocês. Mas veja você em quarto lugar. Que no diagnóstico de Jesus. Ele revelou. Que um crente morno. Em vez de ser o prazer de Deus. Provoca náuseas em Deus. Eu lhes confesso que esta figura de Jesus é chocante. E talvez você e eu não gostaríamos de lê-la nas escrituras. Não gostaríamos de enfrentar esta verdade. Agora veja uma coisa positiva. Você só vomita aquilo que está dentro de você. Você só põe para fora aquilo que estava dentro. O que significa isso? Que a igreja a despeito de quem era. Era uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora é possível nós pertencermos a uma família. E sermos motivo não de alegria para esta família. Mas motivo de desgosto para esta família. Pai e mãe cria filho. E filha. Cria os filhos. Com o maior prazer. Com o maior alegria. Com o maior desvelo. Mas muitas vezes os filhos não reconhecem o amor dos pais. Não valorizam o investimento dos pais. Não agradecem. Aquilo que seus pais fazem por eles. E em vez de ministrar alegria ao coração dos pais. Provocam sofrimento. O que Jesus está olhando para esta igreja é a igreja de Laodiceia. Eu te amo. Mas você está me fazendo sofrer. Eu te amo. Mas você está provocando náuseas em mim. E vejam que este não é o projeto de Deus para a igreja. Aliás. Qual é o fim principal do homem? Que aprendemos desde o Hall de Versos. O fim principal do homem. É glorificar a Deus. E gozá-lo para sempre. O fim principal da igreja é se deleitar em Deus. Se alegrar em Deus. Promover a glória de Deus. Dar glória a Deus. Se contentar em Deus. Porque nós somos filhos, herdeiros, ovelhas. Nós somos a menina dos olhos de Deus. A herança de Deus. A delícia de Deus. Em quem Deus tem todo o seu prazer. Foi para isso que Deus nos criou. Foi para isso que Deus nos remiu. Para que nós fôssemos o deleite do coração de Deus. Olha que coisa dramática é quando esta igreja que foi remida para ser a alegria de Deus. Para promover o sorriso de Deus. Está agora provocando náuseas em Deus. Jesus fez o diagnóstico. Agora vamos ver o segundo ponto desta meditação. O apelo que Cristo faz à igreja. E eu fico encantado com a beleza de Jesus. Sabe como Jesus se apresenta àquela igreja? A igreja que era uma rota comercial. Que era o mercado mais aquecido da economia da Ásia. Jesus se apresenta à igreja como um mercador. Como um mascate. Como um camelô espiritual. É como se Jesus botasse uma bagagem nas costas. E começasse a aclamar pelas ruas. Eu te aconselho que você compre de mim. Compra o que Jesus? O que o senhor está vendendo? Jesus chega para a igreja com um mascate espiritual. E diz. Eu te aconselho que você compre de mim ouro. Ouro puro. Para te enriqueceres. Eu te aconselho que tu compres de mim. Vestes branca. Para te vestires. E cobrires a tua nudez. Eu te aconselho que tu compres de mim. Te encolírio. Para ungir os teus olhos. A fim de que vejas. O que eu acho maravilhoso. É que ele sendo soberano dos céus e da terra. Que dá ordem às estrelas. E elas surgem. Que dá ordem ao vento. E ele para. Que dá ordem ao mar. E ele cessa. Dá ordem aos animais. E eles têm que obedecê-lo. Dá ordem aos anjos. Eles saem como ventos. A cumprir a ordem do senhor. Dá ordem aos demônios. E eles têm que obedecer. Jesus podia dar uma ordem. Mas ele prefere aconselhar. Ele não chega com ordem. Ele chega com conselho. Eu te aconselho. Olha a doçura. Olha a ternura. Olha a empatia do senhor Jesus. Eu te aconselho. E ele chega ao ponto de mostrar para a igreja. Que a suficiência da igreja. Não está nos recursos financeiros. Culturais. Intelectuais. Que a igreja possui. Mas a suficiência da igreja. Já está no senhor Jesus Cristo. Ele diz. Eu te aconselho que tu compres de mim. Não é no mercado que você vai comprar. É de mim que você tem que comprar. Porque só eu posso suprir a sua necessidade. Só eu posso satisfazer a igreja. Só o senhor Jesus Cristo. É capaz de suprir. A igreja da sua necessidade. O preço. É de graça. Vinde, comprai. Sem dinheiro e sem preço. É de graça. Aquela igreja pobre. Jesus Cristo diz para ela. Eu tenho ouro para você. Aquela igreja nua. Jesus diz. Eu tenho vestes para você. Aquela igreja cega. Jesus diz. Eu tenho o colírio certo para você. Segundo ponto. Cristo chama a igreja a uma mudança de vida. Veja o verso 19. Porque aí tem duas palavras. Uma palavra de explanação. E uma palavra de exortação. A palavra de explanação é esta. No verso 19. Eu disciplino e repreendo. A quantos amo. A palavra de exortação é esta. Se pois zeloso e arrepende-te. Você que é pai e que é mãe. Sabe que. Às vezes. O compromisso do amor. Leva você imperativamente a disciplinar os seus filhos. Você faz com o coração doendo. Mas faz por responsabilidade. Porque não disciplinar o filho na hora que ele está tomando o caminho errado. É ser não apenas complacente. É ser corresponsável com o seu erro. É ser omisso. E Jesus. Estabelece para a igreja. Que ele disciplina e repreende a igreja. Porque ama a igreja. Quem não tem disciplina é bastardo. Não é filho. Agora. É muito importante entender que há filhos. Que a despeito de receberem disciplina e repreensão. Não entendem o amor dos pais. E se rebelam contra essa disciplina e contra essa repreensão. E se afastam ainda mais. O que é triste. É que esta igreja de Laodiceia desaparece da história. É que Jesus remove o candeeiro dessa igreja. E hoje. Em Laodiceia. Não tem nada mais a não ser. Ruínas. Outra coisa que você nota aqui. É que muitas vezes. A dinâmica do amor de Deus pela igreja. E a dinâmica do amor dos pais pelos filhos. Entra nessa tensão. Entre amor e desgosto. Desgosto e amor. Jesus que diz. Eu amo você igreja. Eu disciplino. E exorta. Quantos eu amo. Eu amo vocês. Mas vocês estão me fazendo sofrer. Eu estou a ponto de vomitar vocês na minha boca. Eu estou sentindo náuseas. Mas eu amo. Olha que coisa tremenda. Ao mesmo tempo que a igreja. Muitas vezes. Provoca sofrimento no coração de Jesus. Jesus diz. Igreja. Eu amo você. Eu quero que você mude de vida. Eu quero que você largue o pecado. Eu quero que você tome uma rota diferente. O que é arrependimento? Às vezes as pessoas estão dizendo o seguinte. Ah, eu preciso sentir uma emoção para me arrepender. Eu vou dizer uma coisa para você. Arrependimento não é emoção. É atitude. Atitude. Você não tem que sentir nada, irmão. Você tem que obedecer. Abandonar o pecado. Abandonar a falta de fervor espiritual. A mesmice. O marasmo. A sonolência. É uma atitude que você toma. É uma atitude mental. É mudar de mente. É mudar seus conceitos. Seus valores. Sua ideia. Seus princípios. E obedecer isto. Mas veja você. Que coisa fenomenal. Que Jesus diz no verso 20. Cristo convida a igreja agora. Para a ceia. Para uma profunda comunhão. Depois que Jesus exorta a igreja. E chama a igreja ao arrependimento. E demonstra a ela o seu amor. Ele chega para a igreja e diz. Eis que eu estou à porta e bato. Olha novamente a ternura de Jesus. Ele poderia. Certamente. Entrar sem bater. Ele tem todas as chaves. Todas as chaves. Mas ele é tão terno. Que ele chega e diz. Eu estou à porta. E bato. Agora um ponto. Que me deixa intrigado. É a triste condição da igreja. De Jesus do lado de fora. Não está falando aqui. De salvação. Fundamentalmente. Mas de comunhão. Porque Jesus está querendo entrar. Para ter comunhão. Para cear. Já imaginaram. Esta figura. De Jesus do lado de fora. Da igreja. Já imaginaram. O que é que uma igreja se reunir. E Jesus não está presente. Você já imaginou. O que é uma igreja. Sem que Jesus esteja no meio dela. Isso me faz lembrar de uma história. De uma igreja. Muito elitizada. E de repente. Um homem. Muito humilde. Foi para aquela igreja. Foi convertido. Ouviu o evangelho. Ali se converteu. Foi convertido a Jesus. Mas. Ele destoava da igreja. E o pastor. Que era igual a igreja. Também altivo. E elitista. Criou todas as barreiras possíveis. Para que aquela pessoa. Não se tornasse membro. E o membro disse. Eu já fiz. Estudo lá. Da classe. Eu quero ser membro da igreja. Não meu irmão. Você vai para casa. Ora mais um pouco. Pede a Deus direção. Se é isso mesmo. Que Deus quer para a sua vida. E o membro ia para casa. Ficava lá uma semana. Um mês. Orando. Jejuando. Pedindo direção. E o membro volta. Pastor. É isso mesmo. Deus está falando. É isso mesmo. Eu quero ser membro dessa igreja. Não. Então você vai fazer aqui. Você vai. Vai estudar esse livro de teologia aqui. Depois que você estudar. Você volta. Nós vamos conversar. O homem ia para casa. Estudava o livro e tal. Voltava. Ele não conseguia. De jeito nenhum entrar. E um dia ele estava chorando diante de Deus. Falei. Deus. O que está acontecendo? Eu quero ser membro da igreja. Eu não consigo. E diz a história. Isso não é uma história com H. É uma história. Diz a história que o Senhor Jesus então apareceu para aquela pessoa e disse. Meu filho, fica triste não. Você fica triste não. Você não está conseguindo ser membro daquela igreja. Tem 40 anos que eu quero entrar naquela igreja e nunca consegui também. Fica triste não. Eu fico impressionado com a figura que Jesus usa aqui. Eu estou à porta e bater. Está do lado de fora. A igreja está acontecendo. A vida está correndo. As coisas estão em ebulição. Mas Jesus não está presente. Veja outra coisa fenomenal. É que o convite de Jesus não é coletivo. É pessoal. Eu estou à porta e bato. Se alguém. Ou seja, dentro de uma comunidade. Você pode ter gente que recebe Jesus para uma comunhão íntima com Ele. E aqueles que fecham a porta. Porque esta relação é absolutamente pessoal. Mas Jesus faz duas coisas. Ele bate e ele chama. Por que que ele não apenas chama? Por que que ele não apenas bate? Por que que ele bate e chama? Ele bate através das circunstâncias? E chama através das escrituras? Meu amado irmão, irmã, querido visitante. Atente para isto. Muitas vezes o que acontece ao seu redor. Na sua casa. Na sua família. É Jesus batendo através de circunstâncias. E quando você entende que ele está batendo. Então você pode ouvir a voz de Jesus. Através da sua palavra. Às vezes Jesus está batendo. Está chamando. E nós não ouvimos. Como um menino que estava com o seu pai. Olhando para este quadro. Famoso quadro. Que foi pintado por Roman Hunt. Sobre a porta. E naquele quadro. Deste famoso pintor. A porta não tinha maçaneta. E aí o menino. Conversando com o pai. Por que razão que as pessoas estão. Não atendem a porta. Não abrem a porta. O menino falou. Papai eu acho. Eu sei porque. Que as pessoas não abrem a porta para Jesus. Por que meu filho. Eu acho papai. Que elas estão muito ocupadas. Lá no quartinho dos fundos. E não conseguem escutar Jesus. Às vezes nós estamos ocupados demais. No quarto dos fundos. E não estamos ouvindo Jesus bater. Não estamos escutando Jesus nos chamar. Querido irmão. O que é maravilhoso. É que o convite de Jesus. É para você cear com ele. Se alguém abrir a porta. Eu entrarei. Cearei com ele. E ele comigo. Tem duas coisas distintas aqui. Que Jesus nos convide a cear com ele. Que sublime privilégio. Mas que Jesus se dispõe a cear conosco. A sentar-se a nossa mesa. Nós que não somos dignos de que ele entre debaixo do nosso teto. Isso nós não temos condições de compreender. O que Jesus quer. É ter um relacionamento pessoal com você querido. Isso é cristianismo. Não é apenas uma questão de conhecimento. É uma questão de relacionamento. É comunhão com Jesus. É comunhão com Jesus. É vida com Jesus. Eu queria terminar. Quero terminar com o último ponto. Que é breve. A promessa agora. O terceiro ponto. É a promessa que Cristo faz à igreja. Cristo tem competência para fazer promessas à igreja? Tem. O verso 14. Diz que Jesus é o amém. E a testemunha fiel e verdadeira. Ele está dizendo o seguinte. Olha igreja. Eu estou prometendo para você. Porque eu tenho capacidade. Autonomia. Condições. De atender você. Eu sou o amém. Eu sou a palavra final de Deus. A verdade absoluta. Inquestionável. Ele fala a verdade. Ele é a verdade. Ele dá testemunha da verdade. E o diagnóstico que ele faz da igreja. É verdadeiro. E ele cumpre o que diz. Você pode confiar nele. Porque ele é a verdade. Segundo Jesus. Tem autoridade para tornar a promessa a realidade. Ele diz. Eu sou o princípio da criação de Deus. Isso não significa como Ário pensou. Que Jesus foi o primeiro ser criado. Não. Nada disso. Jesus. É aquele que. É o originador da criação. Tudo começou nele. Ele foi aquele que deu início a todas as coisas. Se ele colocou em ordem o caos do universo. Ele pode colocar em ordem também. O caos. Que porventura esteja instalado na igreja. Ele tem autoridade para fazer isso. Mas em último lugar. Jesus tem poder para conduzir os vencedores ao seu trono de glória. Se você notar. O que Jesus está mostrando aqui. Algo tão extraordinário. Que transcende as promessas feitas. A todas as outras igrejas. Ele está dizendo que quando você aceita o convite. Para cear com ele em secreto. Ele convida você. Para sentar-se com ele. No seu trono. Em público. Quando você tem comunhão com ele. Você reina com ele. Quando você dá lugar a ele a mesa. Ele dá lugar a você. Ao trono. E eu quero concluir então esta fala. Dizendo o seguinte. Senhor Jesus Cristo. Conclui esta carta. Terminando. Não apenas. Este texto. Jesus termina então esta carta. Agora abrindo o capítulo 4. E quando você abre o capítulo 4. João sai da terra. Para o céu. E a coisa que João vê agora. É o trono de Deus. E ao redor desse trono. Estão os anjos. Os querubins. E a igreja glorificada. O que você percebe agora. É uma igreja vitoriosa. E vencedora. Cujo número. É formado de milhões. De milhões. E milhares. De milhares. Um número que ninguém pode contar. E esta igreja agora. É a igreja vitoriosa. Vencedora. É a igreja que chega às fontes das águas vivas. É a igreja que é apacentada pelo pastor. É a igreja que não tem mais lágrimas. Não tem mais dor. Não tem mais luto. Não tem mais morte. É a igreja que está reinando com o Senhor Jesus. É a igreja que está agora nos novos céus. E na nova terra. A igreja. Passa por lutas. Por provas. Mas os vencedores. Herdarão o reino. E reinarão com Jesus. Para todo o sempre. Que Deus nos ajude irmãos. A sermos uma igreja fiel. Uma igreja santa. Uma igreja obediente. Uma igreja que tenha temor de Deus. Uma igreja capaz de examinar a sua própria vida. E se arrepender e voltar-se para o Senhor. Uma igreja que tenha preocupação em manter a chama viva. E jamais perder o seu fervor espiritual. E a palavra do Senhor Jesus. Para a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Esta igreja. Ouça o que o Espírito diz. Às igrejas. Que Deus nos abençoe. Amém.